Olá, meu nome é Victor Santomé, eu sou técnico da SKA e vou mostrar como podemos inserir fios com o QC. Eu trouxe aqui um projeto já criado em que eu estou dando continuidade, elaborando mais uma folha de diagrama de comando e mais uma folha de diagrama de força. Então, eu inseri essas duas folhas e agora eu vou inserir os fios. Para inserir os fios do projeto, eu vou acessar a aba de fios aqui embaixo ou, também, eu posso ir em Exibir Fios. Eu vou começar expandindo a pasta com a seção do fio que eu desejo e selecionando o fio com a cor apropriada. Eu vou começar determinando o ponto inicial e o ponto final do fio. E, após determinar esse comprimento, eu vou dar um Enter, vou selecionar a quantidade de vias, que, nesse caso, serão duas, por se tratar do diagrama de comando, e vou dar um Enter de novo, concluindo, assim, os meus fios. Agora, eu vou desenhar três fios na vertical, já prevendo que um fio vai ser para os meus botões e os outros dois fios ali para a sinalização. Então, eu desenho o meu primeiro fio mais à esquerda e vou determinar uma quantidade de três vias com o seu espaçamento mais ao lado direito. Como eu sei que esse meu diagrama vai ter uma autossustentação, eu já vou fazer esse desenho à mão livre na área de desenho, prevendo que ali vai um contato da minha bobina. A quantidade de vias, nesse caso, será uma. E vou sair do comando clicando com o botão direito na área de desenho e em Cancelar. Agora, eu vou acessar meu diagrama de força e vou inserir três fios na vertical. A atenção, agora, é que eu vou determinar o espaçamento dos fios através da janela de comandos, determinando um espaçamento de 7,5. Isso porque eu vou ter componentes que podem ser tripolares. Então, eu preciso determinar um espaçamento padrão para que esses componentes se encaixem de maneira apropriada no meu diagrama. Essas são algumas das maneiras que podemos inserir fios. Para você encontrar mais métodos, você pode acessar nossa base de conhecimento. Nós ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida, tanto aqui nos comentários quanto lá nos nossos artigos na base de conhecimento. Assista a mais vídeos e até a próxima. Muito obrigado!